Bom Jefferson, é um prazer ter você aqui no Opinião do Carvalho, nessa parceria que a gente fez com a maior comunidade do Botafogo no Orkut, que elegeu você como o jogador mais querido, o jogador com a melhor honra, o Manta Ovenegro. Primeira pergunta é do Alexandre Jefferson, ele pergunta se você pudesse voltar no tempo, se você teria escolhido ficar no Botafogo e não para a Turquia. É um prazer ter você aqui. Bom, é claro que tem momentos na nossa carreira que a gente tem que escolher algumas coisas na nossa vida, e a raída para a Turquia realmente foi uma escolha que eu fiz até mesmo, financeiramente, porque os jogadores sonham em ter feito a vida do terceiro estado, e a gente tem ali 22 anos, realmente, fiquei bastante emocionado na série daquele momento ali no Botafogo. Mas é claro que eu não me lembro de ter feito a Turquia, se eu quiser, é bem que eu fiquei emocionado e realmente triste de saber o Botafogo, mas realmente, desde que eu voltei, voltei para o Botafogo, que é uma maneira que eu tenho carinho, mas também é bem inteiro para o Botafogo. Geraldo, a sua pergunta é do Felipe Flores, ele diz que as coisas aconteceram muito cedo na sua carreira, com 17 anos, você já era titular de um clube grande como Cruzeiro, como é que foi lidar com essa pressão desde novo? Bom, eu sempre fui uma pessoa bem centralizada naquilo que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, eu tive a oportunidade de jogar para o Cruzeiro com 17 anos. Hoje a gente vê muitos goleiros jogando, mas naquela época os primeiros goleiros a jogarem, até o professor Felipe Almeida, o São Palmeiras, ele ficou um pouco cobrado, e muitas pessoas em imprensa, falaram assim, você vai queimar o garoto, você, naquela época você jogava os grandes goleiros, jogava títulos, jogava o Marcos, jogava realmente só os grandes goleiros. Mas eu sube, eu sube, tem a cabeça, com um lugar e realmente, é, e a tranquilidade, momentos bons e muito difíceis, né? Mas é realmente um grande, um grande passo de minha carreira, foi lá. A pergunta do Jair Batista, Jair, qual é o maior sonho da tua carreira hoje? Olha, eu posso dizer que os meus sonhos estão sendo realizados, estão sendo completizados pessoalmente e aqui do Botafogo. Mas hoje no Botafogo eu posso dizer que o meu sonho é ser campeão, é o primeiro aí, ou então chegar na Libertadores. O meu sonho pessoalmente é jogar essa caldinha no Libertadores e o meu sonho é que eu creio que é aqui no Porto do Valor. Pergunta do Apolo, Jefferson. Qual foi o motivo para você abandonar um futebol que a mulher não está renovando o vínculo com eles, nem aceitando a oferta de outros times de lá para voltar ao Botafogo? O que eu disse? As escolhas que nós temos que fazer na nossa carreira. Há quatro anos na Turquia e chegou o momento em que eu optar pela rede profissional. Eu disse que eu queria voltar para o Brasil, até porque, para mim, eu tenho oportunidade na seleção para a Turquia. Eu estava um pouco afastado do mercado e eu escolhi, realmente, a gente voltar para o Brasil, principalmente na minha equipe que eu vou para os públicos, para que eu vou finalizar a seleção. E, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Realmente fiz a coisa certa e eu estou sendo coroado aí com o que acontece que eu faço com a seleção. O Joel, então, da Inés, ele pergunta, Jefferson, se você acha que se você não tivesse saído do Botafogo para ir para a Turquia, se você crê que você poderia ter disputado a Fábio do Mundo em 2010? Olha, isso passa na minha cabeça assim, mas eu acho que tudo tem a hora certa, tem que ter o momento certo, porque eu tenho que ficar repetido. Melhor que tinha a possibilidade de ser, até porque a gente estava num bom momento, e eu acho que hoje é a minha chance, eu tenho uma oportunidade na seleção. Então, naquela época, tinha outros grandes poderes que ficavam dentro do Mundo em 2010. Então, realmente, eles tiveram a oportunidade deles e a gente está na oportunidade agora. Então, eu teria pensado aqui para o mundo. Uma pergunta muito interessante, Jefferson, do Andy Ripper. Ele pergunta se você pretende seguir os exemplos do Rogério, do Marcos, que ficaram praticamente uma carreira inteira nos clubes, e se tornar um ídolo eterno do Botafogo. Com certeza. Desde quando eu cheguei no meu tempo, eu fiquei realmente histórico no Botafogo. Em minha última passagem aqui em 2005, eu saí daqui a mente querido pelos seus seguidores, mas um pouco frustrado, até porque eu não tinha gostado de ir. Perguntei a mente esse ano com o Botafogo e falei que o objetivo é conquistar títulos. Graças a Deus, eu já fui conquistado. Eu vou conquistar tudo mais. Perguntei meu contrato agora para 2012, 2013. E pretende realmente ficar aqui a mente com um bom e de longos anos aqui, se Deus puder, quem sabe que será. Essa pergunta do Carlos Eduardo é uma pergunta delicada. Eu já fiz uma entrevista com o Andrade e eu percebi até um certo pudor dele em falar em um sistema. Você já percebeu, você já sentiu na velha alguma espécie de preconceito no mundo do futebol? Olha, isso acontece não somente no futebol, mas eu acho que no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que ficar tendo essa cobrança do nosso futebol, essa cobrança, esse preconceito. Eu acho que são muitas pessoas que realmente têm preconceito no Brasil. Eu acho que se a gente for, contém de dez pessoas, uma vez, uma de cem, sabe, cinco pessoas são. Então eu acho que a gente tem que se motivar, a gente tem que realmente dar os parabéns para as pessoas que não são preconceito no Brasil. Então, mesmo jeito que tem, quantas tem preconceito, também tem de corquinho, tem de careca, e a gente tem que pensar que estou melhorando errado, ou estamos na oportunidade, sem correr atrás, sem buscar. Eu acho que realmente você não pode se acomodar nessas coisas. Não tem disso que eu sou negro, não tem disso que eu não. Eu acho que realmente uma pessoa que está lenta, tem competência, acho que ela vai para frente. Javier, só para fechar, em algum momento, a pergunta também do Apolo, a sua família ou você pensou que essa troca da Turquia para o Botafogo, futebol brasileiro, não o Botafogo especificamente, mas o futebol que tem muito atrás dos salários, enfim. Vocês chegaram a balançar sobre essa mudança? A tua família te impressionou de alguma forma? Influenciou na tua decisão? Olha, influenciou até mesmo para mim para o Brasil. É porque a minha esposa que estava lá na época tinha uma filha, né? E ela já estava um pouco estressada lá fora também, já estava um pouco também desgastada lá fora. Então, realmente tudo isso aconteceu para que eu voltasse no Brasil. Mas, realmente, a minha última opinião, a resposta que eu fui eu até porque é a gente que tem que correr atrás para colocar um ponto forte lá. Javier, eu te agradeço. Um recado de semana para todos os botafoguenses especiales da comunidade Botafogo Futebol e Regatas. Tem mais de 208 mil pessoas que elegeram você como o maior ídolo do Botafogo atualmente. Olha, eu fico muito feliz e contente pelo carinho que eu tenho recebido aqui no Botafogo. Eu acho que a gente tem que voltar com os pés do chão. Eu sou um pouco, eu falo pouco, né? Eu procuro trabalhar mais. Então, realmente, eu procuro responder esse carinho dentro de campo e me trazendo, se Deus quiser, muito espírito do Botafogo. Mas, eu já agradeço realmente pelo conhecimento todo, né? E que possamos aumentar junto para conquistar muito espírito do Botafogo. Obrigado pela participação do Futebol 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 Futebol.